Professores já podem se inscrever no Ciência é 10, programa que pretende melhorar a qualidade das aulas de ciências nas escolas públicas. A iniciativa vai abrir quase 4 mil vagas para a formação de docentes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Outras informações no site do MEC. O Ministério da Educação anunciou nesta segunda-feira o desbloqueio de quase 2 bilhões de reais. Esse montante faz parte dos 5,8 bilhões de reais que haviam sido contingenciados em março deste ano. Já está na conta das universidades públicas e institutos federais 1 bilhão 156 milhões de reais. O recurso equivale a 58% dos quase 2 bilhões de reais que foram desbloqueados pelo governo federal para o Ministério da Educação. O valor vai cobrir despesas de custeio como água, energia elétrica e aquisição de material de consumo. Houve uma gestão na boca do caixa muito eficiente. O MEC trabalhando em muita harmonia, muito próximo, tanto da Casa Civil como do Ministério da Economia, os três juntos. Isso porque educação é uma prioridade para o governo do presidente Jair Bolsonaro. O restante dos recursos foi para o pagamento de bolsas de pós-graduação e para a realização de exames da educação básica. Uma outra parte foi para garantir a compra e a distribuição de livros didáticos para o próximo ano letivo. Com isso, o livro didático fica com a sua totalidade de recursos para que sejam feitos os empenhos. As licitações estão sendo, as aquisições estão sendo feitas agora, para que os livros possam ser distribuídos e o início do ano letivo possa contar com todos os livros didáticos.